Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar, pode botar com força Vai sarra na pistola, sarra na pistola, vai sarra na pistola, sarra na pistola Vai sentar na vara que aqui é só orgia Vai sentar na vara que aqui é só orgia Vai sentar na pica, pula vem na pica Pode vir novinha Vai sentar na pica, vem pular na pica Vem pular, vem pular, vem pular na pica Não precisa ficar com pena porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar com força Vem pular, vem pular, vem pular na pica Pra mim você é o mais pica danado